E hoje vamos fazer uma refeição perfeita Para você que quer fazer algo rápido e gostoso Uma lasanha na frigideira Coloque em uma frigideira Uma cebola pequena cortada em cubinhos Acrescente 1 colher de sopa de azeite, óleo A gordura da sua preferência Leve ao fogo e mexa até dar uma leve fritada Deu uma leve fritada na cebola Acrescente 2 dentes de alho amassados O alho frita bem rápido Mexa Quando você começar a sentir o aroma do alho subindo Acrescente o restante dos ingredientes Passou aproximadamente 1 minutinho mexendo Coloque 300g de carne moída Eu tenho 400g aqui em casa, posso utilizar? Pode, você utiliza o tanto que tiver aí Aqui ó, colocou a carne, já mexe um pouco Já vamos temperar Vou colocar 2 colheres de chá de páprica defumada Para dar um gostinho defumado maravilhoso Se você não tiver no momento, você utiliza 1 colher de chá de colorau E aqui ó, 1 colher de chá rasa de sal Qualquer coisa depois você ajusta o sal Já vou mexer bem aqui Aqui ó, deu essa leve mexida, essa leve misturada Você acrescenta a pimenta do rei na gosto Eu vou colocar aproximadamente 1 terço de colher de chá Bem pouquinho, tá? Que é uma lasanha pequena Aqui ó, colocou Aí você acrescenta o tomate 2 tomates médios cortados em cubinhos Para a gente fazer um molho caprichadinho aqui E aqui eu vou refogar esse tomate por aproximadamente uns 5 minutos Refogar o tomate com a carne e tudo aqui Fazer ser refogado Vez em quando você vem aqui e mexe, tá? Aqui ó, passou uns 5 minutinhos Quando o tomate começa a esbagaçar, ó Fica bem molinho Você coloca um sachê de molho de tomate Vai colocar aproximadamente 1 colher de sopa de cheiro verde A gosto, é opcional Dá uma mexida aqui Já vou falar uma coisa pra vocês Antes de colocar o molho Se você quiser, você já prova Pra ver a quantidade de sal, tá? Eu provei aqui, pra mim tá perfeito E agora eu vou colocar 1 xícara de chá de água Vou mexer aqui e esperar iniciar a fervura Aqui ó, família Iniciou a fervura Aí você acrescenta presunto Cortado em pedaços 150g de presunto Dá uma mexidinha assim, ó Coisa rápida E aqui agora você vai colocar a massa Massa de lasanha Aquela massa que vai direto ao forno, tá? Ela cozinha bem rapidinho Vou colocar uns pedacinhos assim Gente, quantidade de massa Você coloca a quantidade que você quiser, tá? Aqui eu vou colocar Vou empurrar assim um pouco pra baixo Pra colocar várias camadas de massa Se você quiser colocar inteira Dá pra colocar também, tá? Mas eu prefiro assim Lembrando, na hora de deixar aqui Até ferver, depois de colocar água É a panela de estampada, tá? Que é uma lasanha desconstruída Ah, Nando, mas eu quero aprender a fazer a lasanha tradicional Já ensinei aqui no canal Lasanha de frango, lasanha de carne Lasanha boa mesmo, ó Vou deixar o link na descrição do vídeo E essa aqui também é muito boa Só que essa não vai ao forno E é diferente O modo de preparo Coloque a massa toda aqui Um pacotinho pequeno Aqui, ó Coloquei a massa Um pacotinho pequeno Que eu vou deixar cozinhando Até eu perceber que essa massa aqui ficou molinha Uns 10 minutinhos, aproximadamente Aqui, nesse momento, você tampa, tá? Deixar no fogo médio Aqui, ó Passou uns 8 minutinhos Gente, eu abri aqui Provei a massa já está cozida, tá certo? Com 8 minutos Faz aí, no seu caso, isso também E agora você coloca queijo, mussarela A gosto é opcional Aqui eu separei 150 gramas Coloca assim por cima Lembrando, tá? Fogo médio pra baixo Não deixa no fogo alto, não Quando for cozinhar a massa E a panelinha tampada Coloca o queijinho Se você quiser Essa parte que eu vou fazer é opcional E a gosto Você pode colocar mais um pouquinho de pimenta-do-reino por cima Ou você coloca orégano Caso você goste, tá? Coloca só um pouquinho de pimenta-do-reino assim, ó E aqui eu vou tampar E deixar cozinhando por mais uns 2 minutinhos no máximo Só pra dar uma derretida nesse queijo Família do Nando Olha só que maravilha de lasanha, gente Na frigideira Super fácil de fazer Vou tirar um pedação aqui Mostrar pra vocês Não sai daí, não Família do Nando Essa lasanha, gente É perfeita mesmo Não acho que fica com gosto de outra coisa não É lasanha Você vai comer uma lasanha Feita na frigideira E aqui dá pra umas 4 pessoas comerem Se não for 4 horas de fome, tá bom? Mas é tipo assim Pra comer bem mesmo E sobrar assim 2 pessoas Pra comer bem E não sobrar 3 pessoas, tá bom? Olha Gente, tá surreal Não vai no forno Fácil de fazer Gostosa Nham, nham, nham Beijo na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Não esquece de compartilhar Clicar no gostei Se inscrever no canal E outras receitas aqui Pra vocês aprenderem a fazer Gente, não dá vontade de parar de comer Tá muito boa mesmo Tchau Tchau Tchau